Ô Maria, ô Maria 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 Deixei meu amor em casa, eu não posso demorar Ô Maria, minha vida não tá já Deixei meu amor em casa, eu não posso demorar Ô Maria, minha vida não tá já Deixei meu amor em casa, eu não posso demorar Ô Maria, minha vida não tá já Deixei meu amor em casa Eu não posso demorar Amor de Maria É amor pra ver a hora Ele foi pisar no ar Fiz a Deus e foi sem volta Oh Maria Minha vida volta já Deixei meu amor em paz Eu não posso demorar Oh Maria Minha vida volta já Deixei meu amor em casa Eu não posso demorar Oh Maria Minha vida volta já Deixei meu amor em paz Eu não posso demorar Maria Oh Maria Eu vou embora Mas não posso demorar Maria Oh Maria Eu vou embora Mas não posso demorar Maria Oh Maria Eu não posso demorar Mas não posso demorar Maria Oh Maria Eu vou embora Mas não posso demorar Maria Oh Maria Eu vou embora Eu vou embora Mas não posso demorar Maria Oh Maria Eu vou embora Mas não posso demorar Eu tenho pena Eu tenho mal Eu tenho pena Mas não posso demorar Maria Oh Maria Eu não posso demorar Eu tenho mal Eu tenho mal Eu tenho mal Eu tenho mal Maria Maria Oh Maria Eu tenho mal Mas não posso demorar Mas não posso demorar Oh Maria Eu tenho mal Eu tenho mal Eu tenho mal Mas não posso demorar A Luz